Vamos ver o Barco Figueiredo, da rota dos celulares roubados, da tela da Band. Motoristas atacados no trânsito, pedestres brutalmente espancados. Criminosos que agem a pé, de bike, de carro e até armados com fuzil. Vale tudo para ter um celular na mão e alimentar um mercado criminoso, que ganhou proporções internacionais. Os roubos estão diante dos olhos das nossas equipes. Ele vai dar o bote, vai, 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 vai. Acabamos de ver agora, na nossa frente, um criminoso. Ele foi cuidando do carro da Tener, ele foi cuidando do carro da nossa frente e deu o bote e acabou pegando aqui o carro. Nessas imagens exclusivas obtidas pelo Brasil Gente, a negociação de aparelhos roubados é feita a céu aberto, no centro de São Paulo. Um aparelho celular sozinho, ele já vale um bom dinheiro. Um aparelho celular desmontado, suas peças, também vale um bom dinheiro. Há um ano, policiais da primeira seccional centro monitoram os passos dos ladrões de celulares na capital. A investigação chegou a uma organização criminosa comandada por estrangeiros, responsáveis por movimentar mais de 10 milhões de reais no esquema. Dois africanos foram presos e com eles apreendidos mais de 850 celulares. Há o furto, há o roubo, porque há alguém que compra. Com as diligências nós descobrimos o quê? Que aquele indivíduo que realizava o furto, roubo, através dessas modalidades de bicicleta, quebra-vidro, ele procurava imigrantes africanos aqui no centro da capital para fazer a venda desse aparelho. Datena, segundo um levantamento feito a partir de dados da própria Secretaria Estadual de Segurança, no ano passado, a cada três minutos, um celular foi roubado ou furtado em São Paulo. Foram mais de 300 mil aparelhos. Uma das áreas de atuação das gangues que alimentam esse esquema é aqui, na Paulista. A avenida mais famosa do país está sempre assim, movimentada. E é justamente por isso que ela acaba funcionando como um dos pontos de partida da rota desse esquema criminoso. Os aparelhos roubados saem de São Paulo por via terrestre e entram no Paraguai através de Foz do Iguaçu, no Paraná. Do país vizinho, os celulares são levados principalmente para o continente africano. A investigação chegou a dois descendentes libaneses que atuavam como operadores financeiros da quadrilha e garantiam, inclusive, uma vida de luxo aos africanos. Eles ostentavam muito também carrões, roupas de marca. Então nós decidimos fazer também a investigação financeira dessas pessoas. Dois indivíduos de descendência libanesa eram os que mais faziam repassos financeiros a essas pessoas. Com eles foram apreendidos mais de 100 aparelhos iPhones. Celulares roubados e que são vendidos em feiras do crime, a céu aberto no centro de São Paulo. A investigação ainda tenta chegar ao restante da organização criminosa operada pelos libaneses. Já os brasileiros tentam seguir na maior cidade do país, em meio à violência. Nem sempre é possível dar passos adiante e seguir ileso. Em São Paulo não dá mais. É difícil. É triste, viu? Uma cidade como São Paulo e a gente não poder vir trabalhar é muito triste. Triste.